Olá pessoal, eu de novo aqui Vou fazer um vídeo para vocês Tá entendendo? E vou mostrar para vocês a minha rosa do deserto Essa aqui ó Que está em vista aqui ó Mas antes de falar sobre ela Você se inscreva no canal e dá um joinha aí Tá entendendo? Então vamos para o vídeo então Vamos mostrar para vocês esta rosa do deserto Viu? Esta aqui ó Dá uma olhada na floração da criança É linda Muito bonita Esta é a floração dela É dupla Olha uma Duas Então eu vou ter sementes Olha Olha a semente Ela é cruzada com uma vermelha Ela é cruzada ó Uma, duas, três Olha a grossura que está isso aqui ó Olha Semente da amarela que vai ter também Cruzamento É cruzamento Essa aqui ó Eu cruzei esta aqui ó Cruzamento aqui ó É dupla vermelha com vermelha Amarela com vermelha está cruzada Tá entendendo? Aqui ó Tem também outra aqui ó Essa simples tonalidade preta cruzada com Eu cruzei esta simples com Uma dupla vermelha em tonalidade preta também Uma borda bem, bem Pra ver se tira uma semente aí Um amarela Eu possa conseguir uma rosa negra Tá entendendo? Aqui também ó Essa aqui tá cruzada também ó Essa aqui também tá aqui a descrição Essa aqui é cruzada com vermelha Essa aqui é tripa essa aqui ó Essa já é tripa Essa aqui ó Essa aqui ó Tá com Tá com Tá com essa vagem aqui crescendo Essa aqui tá grandona também Pois tem outras que simples Vagem simples Essa aqui é simples Tá entendendo? Eu vou mostrar pra vocês a que eu cruzei Vou pegar lá com aquela Vou mostrar pra vocês Ó Eu cruzei Olha aqui ó Tá aqui a etiqueta Eu cruzei Esta aqui ó Vocês estão vendo aqui É cruzado com esta vermelha aqui ó Aí ó Cruzado com esta vermelha As duas é cruzada Dá uma olhada pra vocês verem Eu cruzei as duas Tá entendendo? Tá entendendo? Olha só Essa aqui tá com bastante vagem aqui ó Uma vagem aqui Vagem aqui 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 Entendeu? Só que essa aqui que tá com a etiqueta É o cruzamento das duas Bom, mostrei pra vocês Tá entendendo? Então aí Então aí Vou ter sementes Entendeu? Isso aí gente Espero que vocês gostem do vídeo aí Ah Essa aqui Ela é É enxertada viu? Olha ó Onde tá no meu dedo aqui ó Ela é enxertada Entendeu? Isso aí Esse é o vídeo de hoje Abraço a todos Tchau 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 Tchau